Um transtorno que afeta a capacidade de comunicação e de se relacionar com outras pessoas. Esse é o autismo, que atinge cerca de 2 milhões de brasileiros. E para garantir os direitos dessas pessoas, foi criada uma política especial. Confira os detalhes na reportagem de Priscila Machado. Fernando, de 15 anos, adora passear no parque com a família. As atividades ao ar livre são as preferidas do garoto, que tem autismo. Um transtorno que compromete a capacidade de comunicação e de relacionamento. Uma das características da pessoa com autismo é a repetição constante de sons e de gestos com as mãos. Quando ele completou 3 anos, é que ele começou a apresentar as estereotipias, que são bem características do autismo. Ele começou a fazer alguns barulhos como esse que ele faz, né? Balançar mãos, girar objetos, andar na ponta dos pés. E aí a gente percebeu que havia algum problema muito sério. Segundo a Associação em Defesa do Autismo, cerca de 2 milhões de brasileiros têm o transtorno. E a nova lei, que criou a política voltada a essa população, garante os mesmos direitos já existentes para as pessoas com deficiência. A política determina diretrizes para um diagnóstico precoce e o atendimento médico às crianças com autismo. É obrigatório o acompanhamento até 3 anos com equipes multiprofissionais, multidisciplinares, não só médicos, como psicólogos, psiquiatra, pedagogos, assistentes sociais. E assim por diante, dependendo dos casos das deficiências, não só para o transtorno autista, mas para outras deficiências. A lei também garante o acesso das pessoas autistas à educação. A escola não pode recusar a matrícula de um aluno com autismo. Em alguns casos em que for comprovada a necessidade, o aluno terá direito também a uma acompanhante durante as aulas. O diretor é obrigado a receber, mas se ele tiver um transtorno muito grave, que não possa conviver, ele pode ser direcionado para um tipo de atendimento mais especializado. A nova norma também garante o direito das pessoas com autismo ao mercado de trabalho e à previdência e assistência social. Trabalha a questão das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência, insere as pessoas autistas também nesse meio. Isso é um grande ganho porque muitas vezes foi negado a essas pessoas a participação em serviços voltados, em produtos voltados para as pessoas com deficiência. A qualidade de vida das pessoas com autismo, das famílias dessas pessoas, tende a melhorar bastante a partir do momento que nós consigamos regulamentar essa lei.